No período dos juízes, Israel experimentou uma era turbulenta marcada por um ciclo constante de desobediência, sofrimento e redenção. Após a liderança notável de Josué, que conduziu a conquista de Canaã, a nação de Israel se viu em um vácuo de liderança. Não havia uma autoridade centralizada e, em vez disso, Deus levantava juízes em momentos de crise para libertar o povo de Israel de seus opressores. Mas, antes de prosseguirmos, é importante informar que a história que será narrada contém elementos perturbadores e sensíveis que abordam temas adultos, como situações de violência, crueldade e tragédia, refletindo as realidades sombrias de uma sociedade em desordem. Portanto, este vídeo pode ser inadequado para pessoas mais sensíveis. Esse período entre a conquista da Terra Prometida e o estabelecimento da monarquia ficou conhecido como a Era dos Juízes. Nesse cenário de desordem, cada tribo agia de forma independente, muitas vezes seguindo o que considerava certo aos seus próprios olhos. A ausência de uma liderança consolidada levou a uma sociedade caótica, permeada por episódios de desobediência e sofrimento, seguidos por períodos de redenção quando Deus levantava juízes para libertar o povo. Essa instabilidade política e espiritual é essencial para compreender as complexidades dos eventos narrados nos capítulos 19 a 21 de Juízes. A sociedade israelita enfrentava não apenas desafios externos, mas também lutas internas devido à falta de unidade e cooperação entre as tribos. A narrativa de Jibéia se desdobra nesse contexto histórico, revelando as tensões e problemas internos que surgiram durante esse período sombrio da história de Israel. No centro desta narrativa surge a história de um homem levita e sua concubina, proporcionando uma visão vívida da vida e dos desafios enfrentados por indivíduos comuns durante a Era dos Juízes em Israel. O levita, peregrinando pela montanha de Efraim, encontra uma concubina por quem nutre afeto. No entanto, a traição dela, ao retornar à casa de seu pai em Belém de Judá, introduz elementos sombrios e trágicos à narrativa. A jornada leva o trio à cidade de Jebus, Jerusalém, mas a recusa de abrigo os impulsiona a seguir para Jibéia, uma cidade governada pela tribo de Benjamim. Esta escolha revela as tensões e desafios enfrentados por tribos isoladas, contribuindo para a tragédia que se desenha. A ausência de acolhimento em Jibéia desencadeia um desafio inesperado, lançando as bases para a intensificação do drama na narrativa. Quatro meses de saudade e desejo de reconciliação levam o homem a empreender uma jornada para trazer de volta a mulher que ama. A reunião emocionante na casa do pai da moça é marcada por três dias de celebração, mas o sogro insiste para que permaneçam por mais uma noite. O desejo de seguir adiante colide com a persuasão do sogro, estabelecendo um prelúdio tenso para os eventos subsequentes. Ao chegarem a Jibéia, a cidade governada pela tribo de Benjamim, o trio de viajantes se depara com um desafio inesperado e angustiante. A falta de hospitalidade por parte dos habitantes da cidade cria um dilema, destacando a tensão e a falta de cooperação entre as tribos de Israel. Diante da recusa de acolhimento em suas casas, os viajantes ponderam na praça da cidade ao anoitecer. Neste momento, um ancião, habitante da montanha de Efraim, que peregrinava em Jibéia, percebe a situação e indaga os viajantes sobre sua origem e destino. A generosidade deste ancião, ao oferecer palha, pasto, pão e vinho, destaca-se como um ponto de luz em meio à escuridão da falta de hospitalidade. Esse gesto de acolhimento contrasta com o desafio enfrentado pelos viajantes. A cidade de Jibéia, que deveria proporcionar segurança e hospitalidade, torna-se palco de uma virada sombria na narrativa, prenunciando a tragédia que se desdobrará nas próximas etapas da história. Este episódio revela não apenas a rejeição social, mas também sinaliza as tensões e problemas internos que culminarão em eventos mais impactantes na trama. A narrativa atinge um ponto crítico quando a concubina, após ser oferecida como garantia para salvar o Levita da multidão malévola em Jibéia, enfrenta uma noite de violência e abuso. Amanhã revela a terrível consequência desse ato, quando o Levita encontra sua concubina sem vida na porta da casa. O choque diante da tragédia impulsiona o Levita a tomar uma decisão macabra e chocante. Ele corta o corpo da concubina em 12 partes, e envia cada pedaço para as diferentes tribos de Israel. Essa ação, além de ser uma expressão brutal de desespero e indignação, visa chamar a atenção das tribos para a atrocidade cometida em Jibéia. A mensagem macabra do Levita revela a gravidade da situação e funciona como um catalisador para a união das tribos de Israel. A notícia se espalha como um lamento amargo, ecoando por toda a terra, e as pessoas reagem horrorizadas diante do que é descrito como algo sem precedentes desde a saída do Egito. Essa tragédia profunda não apenas choca as tribos, mas também sinaliza o início de um desdobramento surpreendente na narrativa. A resposta à atrocidade em Jibéia é a convocação de uma congregação de todas as tribos de Israel, formando um exército de 400 mil homens prontos para a batalha. A unidade em indignação demonstra a gravidade do acontecimento e a busca por justiça. A recusa de Benjamim em entregar os responsáveis leva a uma guerra civil entre as tribos de Israel. As primeiras duas batalhas resultam em derrotas significativas para Israel, enfrentando a resistência feroz dos guerreiros habilidosos de Benjamim. A busca por orientação divina em Betel destaca a humildade do povo diante das adversidades. No terceiro dia, após receberem a promessa divina de vitória, as tribos de Israel adotam uma estratégia de emboscada. A simulação de uma fuga atrai os benjamitas para fora da cidade, levando-a a uma emboscada em Jibéia. A intervenção divina se manifesta, ferindo Benjamim diante de Israel, resultando em uma virada dramática na batalha. O conflito persiste, marcado por momentos de desespero e esperança, enquanto a nuvem de fumaça se eleva no horizonte, testemunhando a intensidade do caos nas colinas de Jibéia. A narrativa prepara o terreno para o desfecho da batalha, indicando que a justiça e a vingança estão entrelaçadas na busca por uma resolução neste capítulo sombrio da história de Israel. O desfecho da batalha entre as tribos de Israel e Benjamim é marcado por uma tragédia avassaladora. O exército de Benjamim, surpreendido pela derrota, busca refúgio no deserto, mas a perseguição implacável resulta na queda de 25 mil guerreiros de Benjamim. A cidade de Jibéia é envolvida pela destruição, com as tropas de Israel aproveitando a oportunidade para punir não apenas os responsáveis pela atrocidade, mas toda a tribo. A fumaça que se eleva da cidade em chamas simboliza o caos e a devastação que se abateram sobre Benjamim. A batalha não apenas reflete a ferocidade do conflito, mas também destaca as consequências amargas de uma guerra civil entre irmãos. O saldo de 25 mil guerreiros caídos é um testemunho sombrio da tragédia que se desenrolou nas colinas de Jibéia. O saldo de 25 mil guerreiros caídos é um testemunho sombrio da tragédia que se desenrolou nas colinas de Jibéia, deixando uma marca indelével na história de Israel. O desfecho sangrento desta guerra civil é um lembrete sombrio das complexidades e horrores que podem surgir em tempos de desordem e falta de liderança centralizada. A história culmina com eventos que destacam as consequências duradouras da guerra civil. A tristeza persiste entre os filhos de Israel reunidos em Betel, enquanto recordam o juramento feito em Mispah de não dar suas filhas aos benjamitas. Para solucionar o dilema, uma estratégia drástica é empregada durante uma festividade anual em Siló, onde as filhas de Israel costumam dançar nas vinhas. A Assembleia instrui os benjamitas a se emboscarem durante esse evento, visando capturar mulheres para serem suas esposas. Esta ação, embora eficaz para fornecer esposas aos sobreviventes de Benjamim, revela as profundas cicatrizes deixadas pela guerra. O episódio sublinha a complexidade moral e as escolhas difíceis que surgem em tempos de crise, revelando uma sociedade marcada por desafios éticos e sociais. A narrativa conclui com a reconstrução das cidades e a habituação dos benjamitas nelas. A ausência de um rei e a observação de que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos refletem a necessidade urgente de uma liderança justa e estruturas sociais mais sólidas para evitar a repetição de tais tragédias. Este desfecho deixa uma reflexão sobre as complexidades da condição humana e a importância da ordem e justiça em uma sociedade. Após a vitória amarga, surge uma preocupação entre as tribos de Israel em relação à promessa de não dar suas filhas para os benjamitas. O juramento feito em Mispah, onde prometeram não permitir que suas filhas se casassem com os benjamitas, gera uma angústia profunda. A tristeza persiste e a falta de uma explicação clara para mear a situação leva à busca de uma solução. A Assembleia toma uma decisão drástica ao enviar 12 mil homens para Jabes de Leade para capturar 400 mulheres e garantir esposas para os sobreviventes de Benjamim. Este ato reflete a complexidade e as consequências amargas dessa trágica passagem na história de Israel. A solução, embora efetiva para preservar a tribo de Benjamim da extinção, destaca a desesperança e a necessidade de medidas extremas diante das circunstâncias. O episódio revela uma tensão entre a manutenção do juramento e a sobrevivência de uma tribo quase dizimada, lançando uma sombra sobre o desfecho dessa narrativa dolorosa. A história de Jibeá revela uma série de eventos trágicos, mergulhando nas complexidades da sociedade israelita na era dos juízes. Além das narrativas individuais, a trama destaca questões sociais e éticas que ressoam através dos tempos. O episódio reflete a vulnerabilidade das mulheres na ausência de estruturas sociais sólidas. A falta de hospitalidade em Jibeá, a tragédia subsequente e a guerra civil, evidenciam as consequências da desordem social e da ausência de liderança centralizada. A narrativa clama por uma transformação profunda na sociedade, onde todas as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito, especialmente as mais vulneráveis. A história de Jibeá serve como um lembrete sombrio das complexidades da condição humana e das consequências amargas que podem surgir em tempos de desordem. Ao narrar esses eventos, a trama destaca não apenas as feridas profundas, mas também a busca por resolução e justiça. Esta narrativa, apesar de seus aspectos sombrios, oferece uma oportunidade de reflexão sobre a importância da ordem, liderança justa e compaixão em qualquer sociedade. Legenda por Sônia Ruberti